Deixa-me ser sincera Isso não vai prestar Esse fogo de palha Juro nunca quis Falta-me talento Para ser infeliz Porque o que procuras Está debaixo do teu nariz Vai ser chato Ficar à tua espera A contar as estrelas Esperando um telefonema Dez zero, seis e meia Dói, como dói Esperando na janela Dói, como dói Não sou eu que vou fazer A outra a sofrer Só por capricho Então um simples prazer Então leva Essas flores pra ela E diz a ela Que é a mulher mais bela Diz a ela que é a mais bela Assim não há mágoas nem há sequelas Mostra o quanto amas Mostra o quanto amas Ela Assim não há mágoas nem há sequelas Sou ligaz Quando estás sem porto Esse teu amor Já não faz bem os nossos corpos Embriagados Por essa paixão incerta Mas hoje digo Que isso não vale a pena Não sou eu que vou fazer A outra a sofrer Sou por capricho Então um simples prazer Então leva essas flores pra ela E diz a ela que é a mulher mais bela Diz a ela que é a mais bela Assim não há mágoas nem há sequelas Mostra-o quando amas ela Assim não há mágoas nem há sequelas E diz a ela que é a mais bela Leva essas flores e vai pra casa Não percas tempo comigo E diz a ela que é a mais bela A mais bela Eu não vou entrar neste jogo Entrar neste jogo Não é o que quero pra mim Tu podes ir Tu deves ir Vai ser dentro de mim Oh ... 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 Deixa-me ser sincera Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coito no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesmo É a boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coito no coração Acreditei que era herói Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela! Você fez o trabalho direitinho, hein? Alô, Michele Castela! 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 Prometeste, meu amor Prometeste, meu amor Prometeste ficar comigo até ao fim Que o céu me daria Ao espaço me levarias Pra fazer-me ver os deuses do amor Mas foi tudo fantasia Estragaste a minha alegria Todos os planos tu mataste ao meu amor Mas foi tudo fantasia Destruíste a minha vida Não soubeste nem fingir Então fica aí E eu aqui Nós assim Tá tudo bem Fica aí E eu aqui E nós assim Tá tudo bem Mentira, tem pernas curtas Bem que eu descobri Que não és o que dizias Não, não és Se meu coração bater por ti De novo Tenho a certeza que eu não voltarei atrás O que eu vivi contigo foi Nada mais que muita dor Foi tudo fantasia Estragaste a minha alegria Todos os planos tu mataste ao meu amor Mas foi tudo fantasia Destruíste a minha vida Não soubeste nem fingir Então fica aí Então fica aí E eu aqui E nós assim Tá tudo bem Fica aí E eu aqui E nós assim Tá tudo bem Não soubeste nem fingir 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 E eu aqui NÔS assim Tá tudo bem Fica aí E eu aqui E nós assim Tá tudo bem Fica aí E nós assim Tá tudo bem Zinho E eu aqui A visão repetiu-me Dona Flá Com o portão maquilava-me Tinha-mos tudo Pra dar certo, Lulu Não sabes como eu subri Dava mano a danceta Andava a dor na cometa Mamá avisava-me Mamá já flava Minha filha o homem tem cabalina Pra mim puta matava Hoje foi porque matanha Mamá já deseja um ano Que ela foi Deus te livrar Pra mim puta matava Hoje foi porque matanha Mamá já deseja um ano Que ela foi só Deus te livrar Boca valer nada Não boca valer pena Não se invita certeza Que ela foi só Deus te livrar Boca valer nada Boca valer pena 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 Minha alma gêmea Afinal o papi, mentiroso Afinal o papi, perdeu tudo Afinal o papi, manipulou, manipulou Afinal o papi, mentiroso Afinal o papi, perdeu tudo Afinal o papi, manipulou, manipulou Boca vale nada, na boca vale pena Doce em mim, tem certeza Boca em mim, alma gêmea Boca vale nada, na boca vale pena Doce em mim, tem certeza Doce em mim, alma gêmea Ah, tem dor Ah, tem dor Ah, tem dor Sim, sou mesmo eu a ligar-te Sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte Dos teus contactos de emergência precisas que alguém te salve Do meu nome no ecrã, a minha voz salenta e como um alarme Acabou tudo tão triste E a culpa que eu pus em ti Hoje eu penso para mim, para que é que tu insististe Mas também nunca foi feliz Eu soubesse que me amavas só quando eu me despedisse Tinha feito como tu Batia com as portas todas e aí de quem me impedisse Podiavas roupa lá e os topes que eu não usava Já nem era feminista Tinha os ciúmes das canções e eu lançada aos leões Para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras E eu feita poetisa Eu devo ser mansoquista Para os amigos pessimista Mais uma na tua lista Falas bem do mim e a toda a gente Eu devia fazer o mesmo Mas eu não sou boa a mentir Nem a guardar segredo Acredito, deve ser chato As fotos que eu tenho publicado E as raparigas que dormes cantarem as minhas canções no quarto Chamada não atendida Vamos ser isso um para o outro Deito um ano da minha vida Espero que a próxima tens tu Podiavas roupa lá e os topes que eu não usava Já nem era feminista Tinha os ciúmes das canções e eu lançada aos leões Para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras E eu feita poetisa Eu devo ser mansoquista Para os amigos pessimista Mais uma na tua lista Chamada não atendida Eu devo ser mansoquista Chamada não atendida Mais uma na tua lista Chamada não atende Chamada não rechou E prem Chamada não atende Colada